Ah, mas está uma noite tão linda! As estrelas estão brilhando tanto! Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando. Viu só o que eu falei? Sim! E estão todos indo para a cama. A Lola e o Pato. E olhe, aí está o Pocoyo e a Eli. Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também. Escutando doces sondas. Ah, minha nossa! Isto não me soa bem. Ah, Pocoyo! Eli! Vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Eli o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Eli! Mas sabe, essa estrela caiu! Sim, é muito bonita, não é, Eli? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja! Eli! 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 Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Eli para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela! Eli! Eli! Eli, espere! Ah, minha...